Júlio, esse aqui é seu Atari 2600, aqui está o número de série, o seu cartucho do Pac-Man e agora farei um teste de funcionamento do seu aparelho. O aparelho está em Pau M, já percebi que as cores estão totalmente fora dos padrões, o labirinto está rosa, o fundo verde, o Pac-Man branco, aqui está meio roxo e aqui um verde abacate, uma coisa esquisita. Então farei agora o reparo do seu aparelho, o ajuste das cores, a melhoria do sistema de radiofrequência, irei tentar eliminar essa luminância e esse serrilhado em volta dos personagens. Essa aqui é a placa do Atari 2600, ele está com a plaquinha de transcodificação, essa placa será eliminada, então vamos tirar essa placa. Não utilizaremos mais ela, esse aparelho voltará às especificações do fabricante, como é uma placa americana, ele vai rodar com o sistema NTSC. E os componentes que foram reposicionados, ou os que estão faltando, serão recolocados. E aí ela ficará 100% original. O processo de transcodificação foi concluído, a placa está dentro dos padrões do fabricante e apta a receber a saída de áudio e vídeo. Alerto para que seja feito o mais rápido possível a limpeza dessa placa e a remoção de todos os pontos de oxidação. As chaves estão bem oxidadas, todos os soquetes dos circuitos integrados estão com os pinos oxidados e diversos pontos de oxidação pela placa. Então, para garantir o bom funcionamento do sistema, faça o mais rápido possível essa manutenção. A placa está conectada ao televisor e agora eu farei uma demonstração de como é que ela fica após o sistema de reversão. Aí você compara com o início do vídeo, quando ela estava em pau M. Canal 2, sistema de cores original NTSC, o seu cartucho que é o mesmo que eu testei antes de desmontar o aparelho. E aí está. Olha a imagem, que linda, perfeita. O aparelho já está pronto e conectado ao televisor. Aqui está o número de série, o seu cartucho e agora vamos fazer um teste de funcionamento. Esse é o resultado com a imagem no sistema de áudio e vídeo. Então, a TV está na entrada a V. O sistema de cores é o NTSC. E é isso aí, resultado perfeito, imagem linda. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado o seu aparelho comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.